Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o bom pastor que dá a vida por nós às suas ovelhas, nos impele nesse tempo bonito que estamos vivendo de Páscoa, de ressurreição, a alcançar todos os corações, por isso hoje nós escutamos a primeira leitura, nesta continuidade dos atos dos apóstolos, vamos nos dirigir aos pagãos, a graça de Deus de alcançar todas as gentes, na feliz certeza, como ainda escutávamos esta semana na festa de São Filipe, para que nós possamos ver Jesus, caminho, verdade e vida, porque vendo Jesus, nós vamos ver o Pai, nós possamos nesse primeiro sábado do mês de maio, como nos ensina São Luís Maria Grion de Monfort, chegarmos a Jesus para vermos o Pai pelas mãos de Nossa Senhora, Nossa Senhora, no Seu Imaculado Coração, esse coração que só cabe o amor, esse coração que transborda por cada um de nós, alcançando todos os homens, Maria, Mãe de todos os homens, possa com seu coração interceder, principalmente por aqueles que se encontram distantes, com este apelo, com este mandato, com este desejo dos céus, alcançar também os pagãos, para que toda a universalidade possa contemplar a salvação do nosso Deus. Que nós, meus irmãos, por primeiro, nesta oportunidade que temos de ser de Deus, de estar em Deus, de buscar Deus, nesta oportunidade que temos de conhecer Deus, possamos desfrutar e testemunhar esta grande verdade. Quem pode, se ajoelha, quem não pode, se põe de pé. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e Refúgio dos Pecadores, nós nos consagramos ao vosso Imaculado Coração. Nós vos consagramos ao vosso Imaculado Coração. Nós vos consagramos todo o nosso ser, nossa vida inteira, tudo o que temos, tudo o que amamos, a vós nossos lares, nossas famílias, nossa pátria. Queremos participar dos benefícios, queremos participar dos benefícios, de vossas bênçãos maternais, de vossas bênçãos maternais, para que esta consagração, para que esta consagração, seja realmente eficaz e duradoura, seja realmente eficaz e duradoura. Nós renovamos hoje, neste primeiro sábado, nós renovamos hoje, neste primeiro sábado, as promessas do nosso batismo, as promessas do nosso batismo, de nossa primeira comunhão, de nossa primeira comunhão, nós nos comprometemos, nós nos comprometemos, a professar corajosamente, a professar corajosamente, e sempre, e sempre, as verdades da fé, as verdades de fé, a vivermos inteiramente como católicos, a vivermos inteiramente como católicos, submisso às ordens do Papa, submisso às ordens do Papa, e de todos os bispos, e de todos os bispos, em comunhão com ele, em comunhão com ele, nós prometemos observar, nós prometemos observar, os mandamentos de Deus e da igreja, os mandamentos de Deus e da igreja, nós prometemos arraigar, nós prometemos alegrar, na nossa vida, a nossa vida, a religião cristã, a religião cristã, e principalmente, e principalmente, a sagrada comunhão, a sagrada comunhão, nós vos prometemos, nós vos prometemos, finalmente, gloriosa mãe de Deus, e carinhosa mãe dos homens, dispor todo o nosso coração, ao serviço do vosso culto bendito, a fim de apressar, de assegurar, pelo reino de vosso imaculado coração, o reino de vosso imaculado coração, o reino de vosso adorado, alas nossas almas, e em todas as almas, e em todas as almas, na nossa pátria querida, na nossa pátria querida, e no mundo inteiro, e no mundo inteiro, assim na terra, assim na terra, como no céu, como no céu. Obrigado.